Mas por que no pós-treino precisa de proteína e no pré não precisa? No seu pós-treino você precisa de proteína por conta que as suas fibras musculares acontecem microlesões no seu músculo. Você está correndo, quebra-se algumas fibras, algumas dessas fibras que são quebradas, e aí precisa ter um reparo. E o nutriente que faz esse reparo é a proteína, junto com o carboidrato. Pensa o seguinte, para levantar uma parede, o seu pedreiro precisa de uma matéria-prima. Ele precisa de areia, precisa de tijolo ou bloco, precisa de cimento, água. Se você entregar só areia para o seu pedreiro mandar levantar essa parede aqui, ele vai ficar rindo na sua cara. Pô, tá de brincadeira, como é que eu vou levantar uma parede com areia, montando casinha com areia? É a mesma coisa que você está fazendo no seu pós-treino, você está colocando aí só proteína, por exemplo. Ah, vou fazer um shake, vou tomar meu shake de whey protein. Você está entregando só areia e o restante, não vai construir o que o corpo está querendo. Então você tem que entregar o restante. No caso, para recuperação, a quantidade maior é carboidrato, e a quantidade menor é a proteína. E precisa de o que? Para fazer a massa, o cimento, precisa de o que é? Água. Vai bater uma amaceira e não joga água. Pô, não vai fazer nunca, né? Então precisa de água. E está aqui, ó. Vamos embora. E aí Obrigado.